Oi gente, voltamos com mais um vídeo neste canal dando continuidade à nossa semana da base. Seja bem-vindo, essa semana vai ser toda de resenha de bases aqui nesse canal. Hoje eu vim falar pra vocês de um super lançamento, olha ela por dentro dos lançamentos. Essa base tá super comentada porque tá todo mundo dizendo que é a mesma base da linha falecida linha da Boca Rosa Beauty pra Paiô. E eu estou falando da nova base matte de alta cobertura da marca. Ela vem com essa mesma proposta da base da Bianca, né? Que agora a gente sabe que não tem, mas essa linha então não vai estar mais disponível. E aí a Paiô lançou logo em seguida essa base, o que fez todo mundo ter essa suspeita de que eles só reaproveitaram a fórmula da Boca Rosa. Mas a marca já se pronunciou a respeito, disse que tem algumas melhorias e algumas alterações na fórmula. Então é o que a gente vai descobrir, né? Eu já testei a base da Boca Rosa várias vezes aqui nesse canal, porque não sei se vocês lembram, mas na época teve toda uma polêmica. Como sempre, né gente? Boca Rosa é sinônimo de polêmica. Quando ela lançou essa base tiveram várias polêmicas, né? E a primeira delas foi que tava vindo, cada loja tava vindo uma fórmula diferente. E eu inclusive fiz um vídeo a respeito e eu cheguei a testar três fórmulas diferentes da mesma base. Assim, foi uma loucura. Então tem vídeo aqui no canal das três fórmulas que eu testei pra vocês. E, sinceramente, nunca foi uma base minha que chegou a ser favorita. Porque eu sentia que na minha pele ela não tinha uma boa duração e ela não era muito resistente. E também não ficava um acabamento muito bonito, sabe? Eu achava que marcava demais as linhas e que não segurava tanto a oleosidade da minha pele. Mas eu sei que era uma base que era favorita de muitas meninas, inclusive de muitas meninas da pele oleosa, né? Então, por isso que muita gente ficou triste quando descobriu que a linha ia acabar, porque ia ficar sem essa base. E Dona Paiô resolveu esse problema lançando essa base aqui. Então, vamos ao que interessa, vamos à resenha. Vamos começar mostrando a embalagem, que é a embalagem clássica, bisnaguinha, sem erro. Tem a transparência aqui mostrando o tom. No total, são nove cores somente de base. Eu peguei a cor 4. Na base da boca rosa, eu usava a cor Francisca, se eu não me engano. Ou era Francisca ou era Adriana. Agora eu tô em dúvida. Mas eu vou deixar pra vocês na descrição, certinho. Ela vem com 30ml de produto. Bisnaguinha clássica, sem erro, que não faz bagunça. Fechou, acabou, não vai vazar, não vai sair, você não vai precisar ficar apertando mil vezes o pump. Enfim, sem erro. Ela está custando um preço médio de R$ 49,90, o que é um ponto super positivo, né? Porque a gente sabe que a base da linha da boca rosa estava com um preço mais elevado. Nos últimos anos, a linha da boca rosa, ela acabou elevando muito o preço dos produtos, né? Com relação ao que foi feito no lançamento. Então, a Paiô tá lançando essa nova linha aí com preços mais reduzidos. O que é ótimo pra nós, consumidoras. E segundo a marca, essa base promete ter uma alta cobertura com um acabamento mate perfeito. Ter uma textura cremosa, de longa duração, resistente à água e que não transfere. Tive que mudar aqui a posição da câmera porque acabou a bateria e aí o sol já tomou de conta aqui. Enfim, voltando. Ela promete ter essa cobertura mais natural com uma fórmula não comedogênica que serve em todos os tipos de pele. Eu sempre fico com o pé meio atrás quando uma base promete dar certo pra todos os tipos de pele. Porque a gente sabe que é uma missão quase impossível de se conseguir. Outro detalhe importante é que ela tem niacinamida na formulação. Que eu me lembre, a base da boca rosa não tinha esse ativo. Que é um ativo incrível, vocês sabem que eu amo. Vamos pra aplicação da base. Uma aplicação bem tranquila. É uma base que você precisa só de um pouquinho pra conseguir uma boa cobertura. Realmente, eu achei que ela tem uma alta cobertura. E que ela rende bastante por conta disso. Ela tem uma tesoura líquida um pouquinho densa, tá? Não chega a ser aquele líquido que já escorre quando você aplica. Mas também não chega a ser aquela base muito grossa que não chega a escorrer ali na mão. Eu diria que o acabamento, pôo como sempre andando. Ele não consegue ficar parado enquanto eu gravo. E também eu achei que a cobertura é bem parecida com a da base da boca rosa. Só que eu achei que o acabamento é um pouquinho mais hidratante. É sim uma base mate, mas eu achei que ela é um pouquinho menos mate do que a base da boca rosa. E eu vou mostrar pra vocês agora o teste de transferência. Realmente é uma transferência mínima. Eu só queria deixar um adendo pra essa cor que eu estou usando, que eu achei que ela é um pouquinho amarelada. Então, ela ficou um pouco amarela demais pro tom de pele. Vou mostrar pra vocês agora o resultado final da pele pronta. Apliquei um corretivo mais hidratante somente aqui na região das olheiras. Porque como é uma base mais mate, ajuda a não marcar tanto as linhas, né? Aplicando um corretivo mais hidratante. E eu achei que fica uma pele bem corrigida, uma pele bem bonita. Fica um acabamento mais sequinho, sim, mas não chega a ser aquele acabamento desconfortável. E realmente é uma base pra quem gosta mesmo de alta cobertura. E que quer aquela pele bem corrigida. Essa base, ela promete somente ser resistente à água. Ela não fala nada com relação ao suor. Mas é claro que eu tinha que me enfiar no carro pra testar se ela é resistente ou não. Então, eu vou deixar vocês aí com o nosso teste do carro. Voltei com mais um teste do carro nesse canal. E hoje a gente vai descobrir... Gente, caiu um negócio bem aqui no vidro do carro. Que trincou. Enfim. Hoje vamos descobrir juntos se a base da Payot Mate é ou não é resistente ao calor. Já estou aqui quase morrendo. Nem entrei, já estou morrendo. Então, daqui a pouquinho eu volto pra gente fazer o teste. Eu acho que já está bom porque eu ainda tenho três testes do... Estou nem conseguindo falar. Eu ainda tenho três testes do carro pra fazer essa semana. Então, como é que está aqui? Vou pegar o papelzinho. Tendência 2024 de unhas, tá? Filha única. Gostando do que estou vendo, hein, dona Payot. Base mate da Payot está aprovada. Vocês estão vendo aqui que no papel não saiu absolutamente nada. É só o suor. Diferente da base da boca rosa. Então, parabéns, Payot. Evoluiu. Voltei agora pra mostrar pra vocês o teste de duração. Eu fiquei quatro horas e meia com essa base na minha pele. Hoje, inclusive, né? Estou, inclusive, com essa mesma roupa. Fiz o teste aqui. Estou com ela no meu rosto. E como vocês vão ver nas imagens, a minha pele está um pouco oleosa, assim, onde ela costuma ficar. Inclusive, está aqui ainda. Que aqui na zona... Na zona tem, né? E na região dos poros. Então, assim, eu não senti que ela fez muito milagre com relação ao controle de oleosidade. Mas, a base da boca rosa também não fazia isso. Ela tem uma duração um pouco melhor. E ela resistiu bem mais com relação ao calor do que a base da boca rosa na minha pele. Outro ponto que eu percebi é que ela tem uma tendência, assim, de marcar linhas e acumular nas linhas. Na minha pele, ela acabou marcando principalmente aqui a região do bigode chinês. Eu também não gostei muito de usar ela aqui na região dos olhos. Porque, geralmente, base mate sempre marca, gente. Então, eu nunca recomendo você usar base mate na região da olheira. Eu não recomendaria muito essa base pra quem tem pele seca ou pra quem tem pele muito madura. Porque ela tem, sim, essa tendência de marcar linhas. Apesar dela ser mais hidratante do que a antiga base da boca rosa. E dela ter essa promessa aí de dar certo pra todos os tipos de pele. Achei que ela cumpriu a maior parte das promessas. Ela tem, sim, alta cobertura. Ela tem essa resistência muito boa. Tanto à água quanto ao suor. Ela tem esse acabamento mate. Ajuda um pouco, sim, com relação à oleosidade. Não faz milagres. Porém, não é uma base que vai dar certo pra todos os tipos de pele. Porque ela tem essa tendência de marcar as linhas. Eu acredito que seja uma base que vai atender mais ao pessoal da pele normal à oleosa. Que tem essa preferência por bases mais sequinhas e mais mates. Acho, sim, que ela vai ser uma ótima substituta à base da boca rosa. Acho que é até melhor do que a antiga base da boca rosa. Então, se você usava ela, gostava dela e queria uma substituta, pode investir. Você vai pagar ainda menos do que você pagava com o plus dela ainda ser melhor. Na minha opinião, né? Obviamente. Então, é isso, gente. Essa foi minha resenha da nova base mate da Payot. Se você já testou essa base, deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal também. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até amanhã. Tchau!